Com Luzinete, Walter sempre tiveram o sonho de ter mais um filho. Há quatro meses e meio, a mulher descobriu que estava grávida. Mas na hora de fazer a ultrassom, os pais tiveram uma surpresa. Luzinete espera dois bebês. São gêmeos, porém siameses e unidos por um coração. Muito difícil mesmo, muito difícil. Eu fiquei muito abalada, entendeu? Eu espero ter esses bebês com saúde, porque para Deus nada é impossível. Segundo os médicos, ainda é muito cedo para saber o que pode acontecer com os bebês de Luzinete e Walter. Mas a mulher já sofre por antecipação. O medo dela é ter que escolher entre um dos bebês após o nascimento. Muito difícil você ter que escolher e optar para um bebê, porque o amor é igual. Amor de mãe é igual, né? E para entendermos um pouco mais sobre esse tipo de gravidez, nós viemos até o consultório da doutora Fabiana Simões, que é ginecologista e é ela quem está fazendo o pré-natal da Luzinete. Doutora, é muito cedo a gente saber qual o rumo dessa gestação, o que pode acontecer daqui para nove meses? É, é muito cedo porque nós estamos falando de uma gestação agora em torno do quarto mês. Então é cedo para falar até o final do nono mês. Surpresa para os pais das crianças e também para os médicos. Segundo a doutora Fabiana, a gravidez é rara, uma em cada 100 mil gestações. A gente já sabe que o coração é único, então se torna muito mais complicado. Você tem que decidir quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. E existem os outros órgãos que eles podem compartilhar, fígado, né? Então torna-se ainda mais complicado. Então é muito prematuro para se falar qualquer coisa a respeito disso até evoluir a gravidez. Eu até perguntei para o médico se corria o risco da minha esposa ou se tiver que escolher. Eu nunca pensei em a possibilidade de um médico chegar para mim e dizer assim, olha, você tem que escolher entre os seus dois filhos, um e outro. Ao contrário. Eu sempre pensava que, poxa, eu tenho que escolher entre a minha esposa e meus filhos. Né? Eu sempre pensei nessa possibilidade. Mas aí o médico falou, não, a sua esposa não corre risco nenhum. E aí ontem nós conversamos com a médica e ela falou, olha, se haver cirurgia, pode ser que você tenha que optar para um. Tenho um amor muito grande pelos meus filhos, né? Apesar de perder um filho recente. E não é agora que eu vou desanimar, né? E aí E aí Obrigado.